Pede o seu banquinho e saia de mansinho A Nea é a única que ainda tem banquinho Porque o Lucas é um cordinho e quebrou o seu banquinho Nossa, o lado de cá é muito escuro E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é de vários jogos de puzzles dentro de um jogo só O jogo parece ser muito legal O que é? Esse primeiro Ah, mas esse jogo eu já sei qual que é Meu Deus, você matou Olha, esses não são duas bolinhas, são duas pessoinhas Dois cabeçudinhos Ah, esse daqui é duas bolinhas Ah, esse daqui é love balls, mano Esse daqui é love balls Ah, quando vai ser minha vez? Ah, esse daqui parece love balls, mas achei que ia ter pessoas Cadê pessoinhas? Se eu quero pessoinhas de novo, não bolinhas Ah, eu queria que eu peçoinha Ah, esse daqui é igualzinho love balls, mano Ah, muito fácil, esse daqui é igualzinho love balls O que foi? Tô fazendo uma careta Meu nariz tá coçando Eu não quero ver propaganda O que é isso? Ó, o que há na caixa de presente O que há? Nossa, o risco ficou certo O que é isso, Rosane? Por que batendo nunca? A fase por enquanto tá muito fácil e isso que tá meio sem graça Você viu a fase? Que legal É, então eu acho que no futuro eu acho que vai melhorar Eita, parece que tá difícil agora Não, deixa que eu falo Ah, Lucas, é muito legal esse jogo É muito legal, né? O que é isso? Nossa, você... Ah, é tutorial, ó Ele faz certinho Você nem é torta Bem Ah, pra acordar ele, ele malhar Ah, gado Gado demais Gado demais Amar é trabalho duro Continue a lutar Ah, mas o resto vai ser igual love balls Vamos pro próximo? Tá bom, vai Vamos pro próximo Ah, o jogo chama só love Nem tá copiado Duas bolas Não, chama duas bolas E tá escrito love Escape, Rosane Escape Como você vai escapar, Rosane? Tem que botar pra cima Ah, esse aqui Esse pra cá Ah Mas é o início, né? Não sei se eu entendi Tem que, ó Tem que fazer a bola passar aqui Isso A bola não, né? Ah, fácil Ah, jogo, legal Será que vai vir um desafio, Rosane? Um desafio Você é muito boa nesse Easy Ah, muito fácil Oh, oh Não quero ver propaganda, obrigada Eita Ah, mas não tem, ó Ah Parece que o rosa não se mexe, né? Só pra frente Ah, e acha que vai depender, né? Vai depender Vai depender Podia ter limite de movimento, né? Será que não tem? Não, não acontece nada Quando eu mexo as peças Olha, tá vendo? Vamos ficar mexendo pra ver Ah, não, pretendo Só passa as fases logo Pra ver se fica difícil Deixa eu Não Junta aqui Olha onde você tá Ué, na câmera 50 dinheiros 5 dinheiros Ou o que que é aquele negócio ali? 50% de ideia 50% a mais de estrela? Tá, joga aí, vai Vamos ver se você é tão bom quanto eu Tô invicta Eu sou bom, Rosane Eu tô invicta Não, merda Ah, acho que quando a gente Grava celular A gente vai pôr a câmera aqui, ó Virada pra cima, assim Pra ficar pegando nosso nariz Assim pega a nossa testa, ó Ah, agora que tá ficando legal É, mas depois do jogo Vai ficando legal, né? Ah, mas tá demorando demais Opa Olha Nem precisava disso Olha, olha Ficando difícil, olha Não tá difícil não, amor Tô achando chato esse jogo Quando não é minha vez, é chato Vamos pro próximo, vai Vamos ver o próximo Vamos, vamos pro próximo O quê? Opa Ah, tava no iniciante Opa Tava no iniciante Agora a gente vai Agora eu quero ver Isso é o normal, hein? Meu Deus, qual a dúvida? Calma, mulher Me espera Ai, você me irrita Ah, não Ah, não, você tá forçando Ah, não Não, Lucas, fala sério Como faz? Muito easy, Pedro Muito easy Agora que tá ficando legal Hum, esse aqui tá mais copertado Eu quero que você deixe nos comentários Qual dos joguinhos do menu você mais gostou E pra vocês não se esquecerem de dar like Oi, Rosane Ah, assim é legal, ó Tá triste Hum, esse aqui é o que tem que completar o quadrado inteiro Nossa, os primeiros devem ser uma bosta Mas lá pra frente deve ser bem legal Peraí Olha a boa, Lucas Ó, quatro peças já Ó Ó Ó, ó Já quebrei a cara Olha O que eu percebi não tá certo Não tá certo? O que você tinha percebido? Eu achei que tinha que colocar na ordem que veio as peças ali Quer jogar isso? Quero Vamos lá Mas eu não fiz o tutorial Nossa, muito fácil Ah, você já foi sorte Ó, sorte Por que sorte? O que é isso? Não sei, tá na mesa do Sata Pra dar like, ó Eu acho que eu sei pra que é isso Cabe? Não cabe Não cabe Cabe? Boa, Lucas Você arrebentou o negócio do menino ao vivo Mais ou menos ao vivo Ele vai ver? Eu nem fiz força Já não bastou você ter quebrado a cadeira dele Tudo que você pega, você quebra Não! Chega! Já quebrou não é O que você vai fazer agora? Ah, eu vou dar like Tá com vergonha, né? Né? Ó, se eu deixar aqui Ele nem vai perceber Ele não vai ver o vídeo Dá pra girar a peça? Ah, Rossani Você é muito boa, Rossani Boa, Rossani Quer jogar? Cuidado pra não quebrar, tá? Pô, mas os joguinhos são bons Legal, se esse... Tipo, um jogo só tem tudo isso O que que é isso aí? Não sei, tô tentando Vamos ver Esse daqui Oh, de labirinto Ué? Ah Ah Ah, mas esse aqui acho que é o mais fácil de todos Não, mas eu acho que isso foi tutorial É só onde você tem opção, entendeu? Que ele mexe O resto você não tem opção Ah, não gostei não Do quê? Acho que você mesmo tinha que levar a bolinha pra onde você quer Mas é que... Ó, pus pro lado Ah, eu não tinha opção Ele vai descer Ah, aqui ele me dá opção Vou direita ou esquerda Ah Ah Entendeu, ó É só onde eu tenho opções Ah, entendi Achei que era aleatório Não Porque ele andava o tanto que ele quisesse É só onde eu tenho opções, entendeu? Pra mexer Ah, agora eu entendi Mas é isso aqui Acho que não tem como ser difícil esse Como não? Pode ficar maior o labirinto Ah, mesmo que fique É... Labirinto é muito fácil Ah, achei... O jogo é gostosinho de jogar Mas eu acho muito fácil Tá errado? Não, Zeno É o contrário Eu não tô falando que tá errado Tá falando que tá errado, sim Não tô De labirinto é muito fácil Vou fazer o te conectar Ah, esse aqui é difícil Esse aqui é legal Ah, eu jogava um desse Onde eu jogava um desse? Ih, deu velho Ah, Lucas Deixa eu passar pra você Vai Muito fácil Nossa, Rossani Como assim? Sério, Rossani Hum Acho que... Você perdeu todo o tempo da sua vida Jogando joguinhos assim Não jogo mais Eu nem sei que jogo era Tá bom Mas você jogava esses joguinhos aqui E daí? Entendi que nenhum deles Mas é novidade pra você Você é tipo a... A tia do... Candy Crush Se ligar é legal também Vamos ver esse Eu quero jogar todos os tipos de jogo agora Tá muito legal Qual é esse? Ué O que eu tenho que fazer aqui? Ah, já sei, já Você tem que... Deixa eu passar Por que você tá de headset? Porque eu sou gamer Só você joga Hum, é legal esse daqui Tem que passar por todos os riscos Que não pode voltar Ah, é muito fácil Olha, nossa, sim Ah, você já jogou um parecido com esse? Não Não minta Te juro Não minta, Rossani Eu te juro Não minta pra mim Não minta, Rossani Ah, é verdade Rossani, não minta pra mim Que eu me lembre Eu nunca joguei Ah, não Você tá errando de propósito Não, sei lá Volta, tu Ainda bem que dá pra voltar, né Ainda bem, né Ainda bem, né Para de clicar errado Olha lá, ó O que eu já fiz O que? Lá, ó Não fui eu O que é isso aqui? Cortes Tá falando o nome Cortes Esse parece legal Um jogo interessante Parece interessante, Rossani Você tem que pegar as estrelinhas Fácil, né Até o momento Eita, agora a estrelinha tá andando Nossa, você matou a estrelinha? É, fácil Ah, quanto que eu posso arrancar da fase, será? Tanto faz, eu acho Vou tentar Arrancar um monte Tipo, assim Tô nem ligando Ué Tentar matar os dois Ih, queigou Será que dá pra coisar as duas? Tá no iniciante ainda, amor Ah, dá, viu? Sabe qual é o esquema? Hum Você encaixar o dedão no like Se inscrever no canal A gente vai se ver no vídeo que vem Pera Com mais um grande beijo Fiquem todos Com Deus Um grande beijo a todos E tchau Woohoo Tchau 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 Tchau